O que você fazia osia? Fica sentando em cima da piroca Vim se quatro hora pra podia Você é de quadra, você é de barriga Eu sou adulta pra valdeia Você não vinha aqui pra bolada Eu só aqui fazia osia Fica sentando em cima da piroca Vim se quatro hora pra podia Você é de quadra, você é de barriga Eu sou adulta pra valdeia Você é de quadra, você é de barriga Eu sou adulta pra valdeia Ei! 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 São é novinha, que dá na bolada Essa é a se faz relosinha Vem aceitando em cima da pirata Quem se pata um rapudia Vem aceitando em cima da pirata Quem se pata um rapudia São é novinha, que dá na bolada Essa é a se faz relosinha Persona é planta, você mora a briga Pessoa adulta, foda valdeia 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 Fica sentando em cima da piroca, vinte e quatro horas por dia Só novinha que tá na volada, só de fazer bozinha